O que é a parábola do bom samaritano? Nós somos chamados a pensar na compaixão e na ternura como exigências fundamentais da nossa vida. E por isso a parábola do bom samaritano nos apresenta dois olhares. O olhar daquele que vê e tem compaixão e cuida, e o olhar daquele que vê, mas passa adiante. Nós precisamos pensar que há sempre uma vida em jogo, e por isso nós precisamos ter o olhar de Deus, que é um olhar de ternura, é um olhar de carinho, que se compadece do outro, que enxerga o outro e consegue por isso sentir e experimentar a dor do outro. Nós precisamos afastar da nossa vida o olhar da indiferença, que cria a ruptura, que cria a morte. A compaixão, meus queridos amigos, é a resposta à indiferença. Compaixão não é ter dó, não é olhar com pena. Compaixão é reconhecer a dignidade do outro. O outro, que assim como nós, é feito a imagem e semelhança de Deus, é encontrar a imagem de Deus na vida do outro, e para isso nós precisamos gastar tempo. Nós somos convidados a ser bons samaritanos, não de qualquer modo, não só para cumprir a nossa obrigação. Nós somos convidados a amar com nossa força, a exercer a caridade que é escuta, que é doação. Doação daquilo que é importante em nós, é ter um olhar de ternura para com o outro. Por isso é preciso gerar vida, gerar experiências de solidariedade. Por isso nós devemos nos perguntar, e nós? Aonde nós temos dirigido nosso olhar? A quem temos dedicado tempo? Neste tempo, nós estamos ouvindo o grito e o silêncio dos nossos amigos da Sociedade São Vicente de Paulo. Não é preciso ir muito longe para cuidar. Basta olharmos com o olhar certo, o olhar de Deus. E por isso, abrir o nosso coração, abrir a nossa vida para doar. Para se colocar a serviço do outro. Para sermos bons samaritanos e ajudar. Não percamos tempo. Façamos a nossa parte. Saúde, paz e até breve. Saúde, paz e até breve.